O blogueiro Oswaldo Eustáquio, ele está foragido. Sério? Está foragido, com mandado de prisão em aberto, determinado pelo... Já faz tempo, é novo. Posso ler a notícia aqui, que aí você vai saber. Desculpa, desculpa, eu tô ansioso. Tá, com mandado de prisão em aberto, determinado pelo Supremo Tribunal Federal, e pedido pra inclusão do seu nome na lista de foragidos pela Interpol, o senhor blogueiro Oswaldo Eustáquio está buscando refúgio na Inglaterra. Conforme fontes que estão a par das investigações, senhor Arthur Duval, o Eustáquio estava no Paraguai, foi pra Argentina e depois voou pra Espanha, na semana de 17 de setembro. Após isso, ele embarcou no Reino Unido e pediu um novo asilo. Oswaldo Eustáquio, Arthur Duval. Vamos lá, pra quem não lembra... Explica isso daí. Oswaldo Eustáquio foi aquele jornalista, né, muito ligado ao Bolsonaro, que basicamente um dia falou que não conseguia mais andar, né, e aí todo mundo viu ele sentado numa cadeira de rodas, se mexendo, mexendo as pernas, levantando, enfim. Oswaldo Eustáquio é um caso muito importante da gente analisar, porque no dia em que o Bibi do Hipócritas, junto com ele, eles foram pra casa do Bolsonaro, não sei se vocês lembram disso, tá, o Bolsonaro ainda era presidente, foi o Bibi, né, o Bismack, do canal Hipócritas, junto com Oswaldo Eustáquio, os dois foram para a casa do presidente. O Bibi, na ocasião, faz uma live e diz o seguinte, se vocês soubessem o que o Bolsonaro está fazendo pelo Brasil, vocês iam idolatrar esse cara, esse cara é um herói, se eles soubessem o que ele está fazendo pelo Brasil. E ele saiu de lá falando que ia dar golpe, que se o Brasil não fizesse o que eles quisessem, eles iam travar tudo e não sei o quê. O que acontece em seguida? O Bibi teve ordem de prisão decretada, dizem inclusive que ele também fugiu para o Paraguai, foi encontrado lá inclusive, e Oswaldo Eustáquio agora está nisso. E eu vou perguntar pra você, sinceramente, você acha que o Jair Bolsonaro está preocupado com Oswaldo Eustáquio? Você acha que ele está fazendo algo pelo cara? Vamos se colocar, eu nem vou condenar tanto Oswaldo Eustáquio, que foi um canalha, que se aproximou do Bolsonaro para ganhar os seus likes, o seu dinheirinho, para se regozijar de algumas migalhas que o bolsonarismo pode lhe oferecer. Você acha que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa por ele? O cara tem que sair daqui e fugir para o Paraguai. Meu, não dá certo. O cara fugiu para onde? Primeiro para a Espanha, depois fugiu para não sei onde. Agora o cara vai para a Inglaterra e tenta pedir um azul. Você acha que a vida do cara está valendo a pena? Você acha que o cara olha e fala assim, meu, ainda bem que o Bolsonaro, ainda bem que ele está me ajudando, não é mesmo? Que isso fique de lição, cara, para todo mundo que ainda está preocupado em defender o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ter muita coisa para se defender, tá? Ele precisa muito se defender de diversas coisas que estão aparecendo cada vez mais. Até filho gay os caras estão apontando no Bolsonaro. E vai ter que se explicar das joias, vai ter que se explicar das motossiatras, do dinheiro público que ele gastou, vai ter que se explicar do Pix que ele recebeu, vai ter que se explicar de um monte de coisa. Dizem que tem até os imóveis que ele e pessoas ligadas a ele compraram e venderam no exterior. Você acha que ele vai se preocupar com Osvaldo e os que mesmo? Quem é esse? Quem é esse aí mesmo? Então, meu irmão, sabe? Eles foram de Sarah Winter. Você lembra da Sarah Winter, né? Soltou fogos lá no Supremo Tribunal Federal, foi presa. Aí ela se ligou e falou, Bolsonaro me abandonou como está abandonando todo mundo. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Que líder é este que larga os seus soldados feridos no campo de batalha? Viri, mas recebo. Renan, eu sou de outro estado. Renan, eu sou de São Paulo. Renan, eu sou de outro estado, não sei o quê. Você quer ir no congresso, está com alguma atividade? Renan, não estou com grana, porque às vezes a grana, você está pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você. Você vai no congresso. Vai entrar em contato com a nossa equipe com você. A galera entra mesmo. E a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.